Música Música Graças a Deus E é maravilhoso para você Amém? Graças a Deus Convido a vocês a se colocar em pé Neste momento Enquanto a sua santa Continua solando, apenas o pecado Solando, nós estaremos Falando com ele neste momento Graças te damos Ó Pai, tu és a luz Tu és a luz que raiou Em nossas vidas, em nossos corações E nos trouxe Deus para estarmos neste lugar Onde nós paramos para ouvir A tua palavra Para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem Para dizer a cada um de nós E aqui estamos com os nossos corações Rendidos na tua presença Deus em sinceridade E diante do Senhor Nós nos apresentamos Pedindo que o Senhor Venha, Deus, também Fervar as nossas fraquezas E as nossas falhas E o Senhor Venha, com a louca de todo De cada coração Queremos te adorar Queremos te exaltar Venha, com a louca de todo E o Senhor Que o Senhor Venha, com a louca de todo Venha, com a louca de todo Cada um dos teus filhos Para que estão presentes Guardando aqueles que ainda estão vindo E ainda chegarão a este lugar Guardam todos Abençoe aqueles que também estarão Deus, mais Se quando for ouve Nada vai ver a internet e as vezes que o Senhor nosso se recebeu em favor do Teu corpo nós clamamos a Pai venha te ensinar, venha abrir o nosso entendimento, venha abrir os nossos ouvintes, venha preparar os nossos corações também para ouvir para sentar, para receber a Tua Palavra, e um dia que eu servo, já está sendo tão legal que o Teu Espírito Santo tem um mundo muito completo pois nós nos entregamos a Ti nos entregamos a Ti a nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo Deus muito obrigado amém e amém graças a Deus, podemos acertar Deus nos abençoe, Deus abençoe a cada um de nossos irmãos cada visitante presente o Senhor abençoe que sejam bem vindos a cada Senhor, estaremos continuando louvando o Coríntio 415 ó Deus te agradeço pelo dia que eu entrei aqui para te louvar é maior 415 graças a Deus Deus abençoe nossos irmãos também que estão conosco na internet Deus abençoe a todos que estão conosco 415 o Deus abençoe 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 eu te abençoe eu te abençoe Amém. 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 Só ele é dito de todo louvor e de toda glória. Graças a Deus. 381. Ao hino que nós estaremos cantando. Graças a Deus Deus está aqui Você crê que Ele está aqui? Amém? Podemos dizer Aleluia Então serve como ar que respiro Ele está aqui Amém Glória a Deus 380 Deus está aqui Aleluia Então serve como ar que respiro Então serve como ar que se levanta Então serve como ar que respiro Mais uma vez Deus está aqui Deus está aqui Aleluia Então serve como ar que respiro Eu te dou para mim Eu te dou para mim Senhor De todo meu coração Eu te louvarei Senhor De todo meu coração Na presença do Deus Eu te dou para mim 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 O nome do Senhor Jesus Cristo 180 é a página Que estaremos cantando Vencer é preciso Graças a Deus Não diga não posso Que não vai conseguir Pois ele ainda está no controle Da sua vida, das nossas vidas Graças a Deus 180 Não diga não posso Que não vai conseguir Que não há amor O sonho já passou E vai existir Eu não te agarro Eu não te agarro E talvez sejam E talvez sejam Vencer é preciso Deus está contigo Me receber na mão Não tem que desistir Com essa força do meu bem Eu não quero te desistir Você não pode Não tem que desistir Nem por ele desistir Por a prova que ele desistir Para a paz que ele desistir Do meu bem-vindo nascer E buscar o céu sair Nem por ele desistir Nem por ele desistir Nem por ele desistir Nem por ele desistir E você não vai desistir Aleluia Pois ele é preciso É só prosseguir É só prosseguir E é só prosseguir E Deus está contigo E eu desistir Nem por ele desistir E eu desistir Você vai nos medir Não tem que desistir Não tem que desistir Não tem que desistir Não tem que desistir Você não vai me importar Enquanto ele é desprezado O horror em mim O horror em que ele se vê O rio de mim nascer E o sol será cair Nem o mundo liga a ver Nem o fim seja o começo E você não vai sentir Graças a Deus Vem ser é desprezado É desprezado E o sol será cair Eu tento contigo Eu tento contigo Graças a Deus É desprezado Você vai conseguir Você vai conseguir Aleluia e ser é desprezado Você é desprezado É desprezado É desprezado É desprezado Deus está contigo Eu tento contigo Eu tento contigo Você vai conseguir Você vai conseguir Você vai conseguir Graças a Deus Graças a Deus Nós vamos conseguir Hoje ele prometeu Que estaria conosco Todos os dias Das nossas vidas Até a consumação do céu Graças a Deus Adorador por excelência Alguém Na página 58 Graças a Deus Quero dar o melhor Divino Página 58 Do nosso cantinho Aleluia 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 Graças a Deus Aleluia 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 Em mar, do que já sou, Deus é meu, o amor, o excelência me torna, eu não vou me importar, o que vai acontecer? Eu só quero te saudar, tu és a maçã do meu viver, eu não posso brincar, tenho adoração e eu me enviar. Eu adoro a tua excelência, eu adoro a tua excelência, eu sei. Aleluia, eu quero ser verdadeiro, eu não vou me importar, eu não vou me importar, eu não vou me importar, eu não vou me importar. Eu quero ser verdadeiro, eu não vou me importar, eu não vou me importar, eu não vou me importar. Eu não vou me importar, eu não vou me importar, eu não vou me importar. Eu não vou me importar, eu não vou me importar, eu não vou me importar, eu não vou me importar. Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Jesus Queremos ser o Pai Um adorador por excelência Graças a Deus Página 53 Igual a prova de Acmas estará orando E estaremos ofertando ao Senhor Os planos de Deus São maiores que os meus Graças a Deus Sabemos quem tem o melhor Para cada um de nós Aleluia Os planos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer O melhor por mim Ele vai além O que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Os planos de Deus Os planos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além O que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir Deus vai cumprir Deus vai cumprir Os planos de Deus Ele vai fazer o que me apraz Ele vai fazer o que me apraz Deus vai cumprir os Teus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe abraça. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelo céu. Acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus. Deus vai cumprir os Teus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe abraça. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelo céu. Se você acredita, canta, solte a sua voz, ouve ao Senhor. Sim, nós acreditamos, ó Pai, o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em Deus. Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em mim. O impossível Deus vai fazer o impossível em mim. O impossível Deus vai fazer, graças a Deus, Deus o seu melhor. E o impossível Deus vai fazer na sua vida, nas nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar juntamente com o Diário. Glória a Jesus. Senhor, Senhor, a nossa gratidão, ó Pai, por esta oportunidade. Pedir que o Senhor venha ajudar a cada um de nós, Senhor. Esforçando, Senhor, a nossa coragem, elevando a nossa fé, Senhor. Pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor, uma vez mais nesta noite, Pai. Venha, Senhor, derramar da Tua unção, Senhor. Sobre o pregador, sobre cada um de nós, Senhor, para ouvir e receber a Tua Palavra, Pai, nesta noite. Nós pedimos também, em favor da oferta, Pai, para receber, Pai, e recompensar a cada um, a cada filho, ó Pai. Aqueles que colocaram, os que não colocaram a oferta, Pai, todos sejam abençoados, Pai. Seu celeiro seja, Pai, repleto, Pai, de bênçãos espirituais, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, fale conosco, ó Pai, através do Teu servo, Pai, que assumirá a plataforma, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graças te damos, pois Tu és maravilhoso. Aleluia. Senhor, Deus te amou, Senhor. Graças a Deus. E agradecido seja o Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Estaremos cantando apenas mais um hino, é o hino de número 390. E logo após este hino, nós estaremos introduzindo o pregador desta noite. E que o Senhor venha falar conosco, mais uma vez aqui, através da sua palavra. 390 em Ré menor. Exaltar-te-Ei, ó Deus meu e reino. Glória a Deus. Aleluia. 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 Toda a igreja é cantando, exaltar-te, 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 oh Deus meu e rei, e vendirei o teu nome, exaltar-te, oh Deus meu e rei, e vendirei o teu nome. Todos os dias te vendirei, e louvarei o teu nome, para sempre te vendirei, e louvarei o teu nome. Levantai, oh Deus, as nossas cabeças, levantai-vos, oh Deus, eternos, para quem é o rei, o rei da glória, quem é o rei, quem é o rei? O Senhor forte e poderoso, é verdade, o Senhor poderoso nas batalhas, levantai-vos, oh Deus, as nossas cabeças, levantai-vos, oh Deus, eternos, para quem é o rei, o rei da glória, quem é o rei, quem é o rei? O rei da glória, o Senhor dos excessos, ele é o rei, ele é o rei da glória. Lá, 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 o 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 Pai Celestial esta noite agradável Pai nós estamos com nossos corações agradas e sidos a Ti Senhor, pelas multidões, das Tuas misericórdias, que o Senhor tem tido conosco Pai, que as Tuas misericórdias se estendem da terra até os céus e elas são tão maravilhosas Senhor, que elas se renovam todos os dias Pai por isso Senhor nós estamos alegres e felizes porque nós podemos vir aqui ainda Senhor, através da fé Senhor, mesmo as vezes falhos Senhor fracos ó Deus, débeis mas o Senhor ó Pai que nos dá condição porque nós temos a revelação do sangue Senhor, por isso nós venhamos ó Deus, quando é Pai, reunião de Santa Ceia nós venhamos ó Deus, aqui a mesa Pai, debaixo Senhor do Teu sangue por isso Pai, nesta noite nós rogamos a Tua misericórdia sobre nós, porque o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus bondoso, benigno, santo ó Pai, Tu és um Deus também que é terrível nos Seus feitos e nesta noite Senhor, nós rogamos uma vez mais a Tua misericórdia em nossas vidas Senhor o Senhor conhece cada coração aqui nesta noite, o Senhor conhece cada mente, o Senhor conhece o que cada um necessita ó Deus, que o Senhor sonda os corações o Senhor sonda os rins ó Pai e nesta noite Senhor nós rogamos se há algo mal em nossos corações se há alguma fraqueza ó Pai, algum pecado Pai, limpa nesta noite Senhor pelo sangue e carmesim de Jesus Cristo Pai perdoa os pecados perdoa as fraquezas perdoa toda a debilidade Senhor que não haja Pai nenhum espírito de tristeza nenhum espírito de timidez nenhum espírito de crítica de deboche Senhor nenhum espírito negativo Pai não se no meio do meio dos Teus filhos porque nós estamos aqui pela autoridade do Teu nome Senhor pela autoridade da Tua Palavra que nós estamos aqui porque se não fosse isso o Senhor não permitiria que nós estivéssemos aqui Senhor que nós não viéssemos ó Pai talvez o nosso veículo daria um problema talvez nós estaríamos enfermos mas o Senhor trouxe essas almas o Senhor trouxe esses músicos o Senhor trouxe os diáconos os meninos, os irmãos, os sons cada um de nós aqui Pai há um motivo, há um propósito Senhor para cada um estar aqui nesta noite e eu creio Senhor que além de mim Pai cada um de nós estamos de uma expectativa Senhor nós cantamos os irmãos louvaram nós subimos aqui nas asas do louvor ó Pai e agora rogamos Senhor humildemente Pai toma essa indigna pessoa aqui Pai e fale aos nossos corações nesses poucos minutos que nós queremos usar aqui para falar da Tua Palavra Senhor nós não temos condição alguma nenhuma de fazer nada Pai mas nós estamos aqui Senhor pela autoridade do Teu nome Pai debaixo da Tua autoridade debaixo do Teu sangue Pai nós estamos aqui como enviados do Senhor Pai Senhor então limpa os corações limpa as mentes Pai cura os enfermos nesta noite liberta o que está oprimido o que está tentado o perseguido o desempregado o que está aflito ó Deus traga a paz nesta noite nos corações Pai que possamos sair ó Deus aqui ao término desta reunião e dizer ó Pai como aqueles que andavam no caminho de Ebaús porventura não ardiam os nossos corações enquanto estava falando a palavra Senhor então abençoe a congregação cada um nesta noite ó Pai cada espírita que está sobre o controle e a liderança do Teu Espírito Santo Senhor tome o controle Pai sorteia a preeminência seja repreendido todo demônio todo espírito contrário toda enfermidade todo mal Pai toda angústia depressão seja o que for ó Pai traz alegria Pai traz o contentamento traz a virtude nesta noite porque a Tua igreja é uma noiva virtuosa Pai é uma noiva viva é um povo alegre Pai motivado estimulado Pai entusiasmado pela Tua palavra e pela revelação que foi enviada a nós ó Deus então nos ajuda nesta noite tenha misericórdia de nós e eu oro Pai agora em favor ó Deus de todos os ministérios Pai cada microfone onde está sendo trazida uma palavra através de um pregador de um pastor ó Deus com sinceridade Pai nos quatro cantos Senhor dessa cidade Deus por este Brasil afora Pai ajuda o Teu povo a Tua noiva e prepara-nos para o arrebatamento Senhor esse é o desejo do nosso coração Pai tudo pedimos e agradecemos entregamos em Tuas mãos a liderança do Teu Espírito em nome de Jesus Cristo para a Tua glória amém amém graças a Deus eu saúdo a todos esta noite com a bendita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo amém graça e paz seja multiplicada nesta noite para mim é motivo de satisfação e muita honra em estar aqui ontem o pastor Wesley entrou em contato comigo perguntando se eu estaria aqui na cidade e se fosse possível dar um apoio aqui hoje como eu estou aqui amém eu falei que sim que estaria estaria também à disposição é sempre bom não é isso é ajudar a noiva de Cristo e poder ser útil de alguma forma é isso às vezes precisa ajudar ali na música ajuda ajudar aqui ajuda não é isso isso é maravilhoso ajudar a noiva do Senhor Jesus Cristo eu sinto muito honrado mesmo e a minha intenção gostaria de dizer para vocês é de ser de ajuda de ajuda falei também com o irmão William eu disse se possível ele estiver aqui a prioridade era para ele bem o irmão William que sempre está aqui conosco é muito bom também ouvi-lo não é isso ele é um homem também usado por Deus traz mensagens aqui para nós é isso mensagens de fortalecimento assim também como nosso amado pastor é um homem também muito dedicado que dedica tem dedicado a sua vida é isso o seu tempo pode ter certeza que ele é um homem que vela pelas nossas almas pastor Wesley quantos oram pelo nosso pastor amém temos que orar em oração porque tenha certeza que ele ora lembra de cada um de nós ele vela pela nossa alma como se ele fosse dar conta é isso então irmãos eu disse para eles se você tiver lá a prioridade é sua não é isso mas Deus nos deu essa oportunidade então a minha oração é que eu seja de bênção hoje e que Deus nos abençoe pela sua palavra não vou tomar muito o vosso tempo a hora já está bem esgotado ali então vamos tomar aqui parte das escrituras eu gostaria de ler se vocês são tão preciosos vamos colocar de pé por favor em reverência a palavra de Deus vamos ler no livro evangelho segundo São Mateus no capítulo 21 hoje eu estava ali com a minha família com a minha esposa ela para aqueles que tem mais intimidade mais próximo sabem essa semana possivelmente ela está bem na reta final de ganhar o nosso filho não é isso pequeno Gabriel conto com as vossas orações também amém nós estamos felizes e venhamos orando todos esses meses para Deus abençoar essa criança que seja um cordeirinho seja uma benção um filho de Deus não é isso venham saudável amém e essa semana tem sido muito corrido ontem também corrido para nós não é isso mas hoje Deus nos deu graça de estarmos aqui e hoje no almoço a gente ali almoçando e não sei se vocês eu creio que vocês comem piqui não é isso e tinha piqui ali no prato e eu falei que coisa maravilhosa que coisa maravilhosa como que Deus não existe não é isso irmãos como que Deus não existe não é isso e aí eu perguntei estava o meu sogro ali irmão João Carlos minha sogra pessoal e nós falamos e eu perguntei quem foi que fez isso aqui aí as vezes eu converso com a minha esposa e nós falamos assim de certa forma quem fez algo maravilhoso quem fez isso quem fez aquilo foi Jesus foi Jesus Cristo que fez todas as coisas Colossenses 1 14 e 15 fala ele é o primogênito da criação e por ele por ele e para ele foram feitas todas as coisas todas as coisas saíram de Jesus o Logos se você ler lá em Gênesis no capítulo 1 você vai ver que quando disse Deus haja luz isso não foi o sol esteja claro para nós isso não foi o sol foi o Logos aquela grande massa de luz Deus disse que eles chamam por aí de Big Bang não é isso que eles não têm a revelação que nós temos Deus disse haja luz e bum houve luz e aquela grande massa de luz meu irmão começou circular começou a girar e começaram a sair coisas daquela grande massa de luz que era o Logos Cristo amém porque nele foram criadas em Jesus Colossenses Paulo falando pela inspiração e a revelação olha que coisa maravilhosa tudo foi feito por ele para ele e sem ele nada do que foi feito se fez ele é o primogênito da criação ele foi o primeiro aquela grande massa depois passaram-se os anos aproximadamente quatro mil anos veio o corpo daquele Logos chamou-se Jesus Cristo que vocês estão familiarizados então tudo saiu dele planetas tudo saiu de Jesus amém não vamos entrar nisso aqui mas só para deixar claro então essas coisas maravilhosas que Deus fez meu irmão foi Jesus amém Deus falava a palavra e Jesus gerava as coisas amém é uma revelação isso aqui então vamos ler aqui rapidamente todos acharam Mateus 21 a partir do versículo 1 até 11 então diz assim a palavra de Deus e quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé ao monte das oliveiras enviou então Jesus dois discípulos dizendo-lhes e de aldeia que está de fronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela desprendeia e trazemos e se alguém vos disser alguma coisa direi que o Senhor os há de mister e logo os enviará ora tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz dizei a filha de Sião eis que o teu rei aí te vem manso e assentado sobre uma jumenta sobre um jumentinho filho de um animal de carga e indo aos discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenou trouxeram a jumenta e o jumentinho e sobre eles puseram os seus vestidos e fizeram o assentar em cima e muitíssima gente estendia os seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho e a multidão que ia adiante e a que seguia clamava e dizendo Osana o filho de Davi bendito o que vem em nome do Senhor Osana nas alturas e entrando ele em Jerusalém toda a cidade se alvoroçou dizendo quem é este e a multidão dizia este é Jesus o profeta de Nazaré da Galileia amém podeis-vos assentar que o Senhor Deus acrescenta as bênçãos a leitura de sua palavra pega esse microfone aqui irmão laranjado amém muito bem obrigado meu patrinho graças a Deus Jesus entrando na cidade ali de Jerusalém montado sobre uma jumentinha um animalzinho de carga um asninho branco essa é uma passagem que o nosso mensageiro tomou para pregar a mensagem intitulada qual é a atração sobre a montanha amém qual a atração sobre a montanha é sobre isso que eu gostaria de trazer rapidamente aqui com vocês qual a atração sobre a montanha quando a palavra de Deus entra em cumprimento sempre causa uma atração sempre causa um alvoroço sempre causa uma agitação se quiser abaixar um pouquinho mais irmãos vou deixar o microfone mais próximo aqui para ficar melhor tá sempre causa uma agitação um alvoroço desde o início das eras desde os eventos das mudanças de dispensações para cada mensageiro para cada era cada cada momento que tem passado cada evento há uma atração há uma agitação e nessa passagem que a palavra de Deus veio em cumprimento quando aproximadamente 480 anos atrás de Jesus ali o profeta Zacarias trouxe essa profecias amém Zacarias aqui 9 e 9 ele diz alegra-te muito ó filha de Sião aproximadamente 480 anos atrás não era meu irmão igreja amados para aquelas pessoas estarem atentas para aquele evento para aquela atração que estava tendo naquele momento não era para eles estarem atentos era ou não era vocês podem dizer amém para a palavra vamos participar aqui irmãos era para ele estar atento assim como cada um de nós nesta noite no seu coração você irmão você irmã está atenta a vinda de Cristo ou você está preocupado com as coisas do mundo meu Deus o meu trabalho meu Deus a minha casa e o rápido vem e você fica todas essas coisas são boas meu irmão igreja amados mas nós somos um povo revelado que temos que estar atento as atrações que Deus tem nos enviado e este grande evento que está próximo para acontecer que se chama o arrebatamento se você não estiver atento você vai passar despercebido você vai ficar porque nós temos um problema muitas das vezes de atenção nossa qualquer coisinha tira a nossa atenção meu Deus uma mosca vamos estar atentos a palavra vamos entrar na comunhão foi para qual motivo que você veio hoje aqui nesta noite para ver a roupa do irmão como é que está a roupa do irmão vestido está mais bonita não qual é a atração hoje a noite aqui também está tendo uma atração você tem que ser águia para captar esta atração então meu irmão ouve igreja ouve um grande alvoroço as pessoas meu Deus um alvoroço que está acontecendo lá no alto da montanha a palavra sendo revelada sendo cumprida Zacarias disse alegra ter muito ó filha de Sião exulta ó filha de Jerusalém eis que o teu rei virá a ti justo e salvador pobre e montado sobre um jumento sobre um asninho filho de uma jumenta meu irmão igreja mas que profecia e o povo eles deveriam estar atentos a essa atração os religiosos eles estavam ali mas estavam contra porque eles eram simplesmente crentes manufaturados incrédulos fabricados se diziam santarrões iam na igreja mas eles não tinham alcançado a revelação nesta noite que Deus possa te dar a revelação total e completa da palavra senão você vai ficar e você tem que pedir isso para Deus Senhor eu quero me ajuda Senhor eu não quero passar batido dessa atração eu não quero perder isso existe muitas coisas para nos tirar do quadro do rapto e nós não podemos deixar ser levados por nenhuma delas Deus Deus tem feito na nossa era era de laodiceia como nós saímos dela mas nesse tempo que nós estamos vivendo chamada era de laodiceia Deus tem trazido uma atração mas voltando lá aqueles homens não estavam simplesmente atentos passaram despercebidos sobre aquela atração osana nas alturas bendito que vem em nome do Senhor as pessoas cantando e dizendo Jesus meu irmão igreja vocês sabem que lá no povo de Israel eles tinham essa tradição que quando o rei ia entrar que ele ia tomar posse ali do reinado ele vinha montado sobre esse animal e eles fazendo festa mas eram poucas pessoas que estavam ali naqueles dias alegres muitas estavam contra estavam contra muitas não estavam apoiando muitos estavam tacando pedra como eles tacam pedra hoje em nós e muitos religiosos é isso muitos religiosos não para que isso não para que aquilo isso é uso e costume vocês já ouviram falar disso não é isso ah a irmã porque usa saia e o cabelo é assim e o irmão porque vive uma vida assim de santidade ah isso é uso e costume sim uso e costume de Deus porque tem uso e costume do mundo esse é uso e costume são tradições de Deus da Bíblia esses dias atrás aí não sei se vocês ouviram um boato que teve aí uma coisa do povo querendo falar de atualizar a Bíblia não é assim de atualizar a Bíblia não a Bíblia está desatualizada já existe milhares e centenas de Bíblias adulteradas tudo trocada tudo cortada cada denominação cada teologia puxa a sardinha para o seu lado puxa a Bíblia eles distorcem puxando para o seu lado para a sua teologia mas a Bíblia é absoluta ela não muda e como nós vencemos o mundo como nós vencemos o pecado como nós vencemos o diabo pela palavra pela palavra nada mais a palavra é uma espada afiada use a palavra fale a palavra leia a palavra leia o salmo na sua casa dá uma atmosfera ruim alguma coisa leia o salmo fale a palavra de Deus Deus quando Satanás desafiou Jesus ali na tentação Deus você acha que Jesus foi mostrar algum dom para o diabo oh diabo eu tenho um dom e eu vou te mostrar aqui agora que não adianta você ver o diabo vem e fala o que oh você está com fome você está aí fazendo esse jejum a bíblia está escrito que Deus ia transformar aí né os anjos iam fazer das pedras virar pão e Jesus então espera aí que eu vou fazer toda uma preparação aqui que eu vou mostrar o meu dom não como que Jesus venceu a Satanás também está escrito fale isso igreja fale isso noiva assim está escrito também está escrito está escrito eu sou o Senhor que estarei as suas enfermidades eu estarei contigo o Senhor disse Senhor eu estarei com vocês até o fim do mundo e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja Senhor cumpra a sua palavra abra as portas para mim cura a minha enfermidade salva a minha família meus filhos use a palavra não é dom não não a palavra dom meu irmão pode ser personificado pode ser fabricado mas a palavra é infalível porque ela é Deus ela é Jesus em forma de letra João 1 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e mais para frente versículo 14 e o verbo se fez carne Jesus Cristo não é isso? então meu irmão a Bíblia a palavra ela é infalível você vê as denominações cada um pega se você for examinar você vai ver cada barbaridade eu uma vez tive a oportunidade de uma pessoa trouxe uma Bíblia para mim uma Bíblia de uma certa denominação testemunho de Jeová se não me falha a memória isso e daí sabe o que estava escrito no início da Bíblia naquela parte chave do pecado original sabe o pecado original que Eva comeu uma maçã envenenada essa mentira que o diabo tem colocado nas pessoas e uma mentira quando ela é repetida torna a verdade olha aí meu vai aí fora para você ver o que você acha que foi o pecado lá? não foi uma maçã não Eva Deus falou aquela árvore de todas vocês podem comer mas daquela que está no meio do jardim desta não comerás nem tocarás meu Deus que árvore é essa irmão Patrick? que não pode nem tocar? isso será que é uma árvore igual essa aqui? isso será que árvore é essa que não pode tocar? quando você vai lá em João Batista não é isso? o precursor da primeira vinda de Cristo ele pregando o machado está posto ao pé das árvores árvores pessoas opa então quer dizer que lá atrás árvores eram pessoas? sim Adão era uma árvore Eva era uma árvore você é uma árvore as irmãs nossa uma tipologia um tipo é uma exemplificação é uma analogia então o serpente era aquela árvore e na Bíblia se você pegar a original original está escrito a serpente a serpente era o nome daquele animal ele não rastejava a Bíblia não fala que ele rastejava ele tinha faculdade de falar era belo era belo tudo isso que nós estamos falando aqui é voltado sobre essa atração amém? vocês mantenham o raciocínio atenção aqui nisso que tudo é uma atração e isso é revelação que foi enviado da parte de Deus por este homem profeta William Mariam Brana é o nosso profeta não é um Deus não é nós não adoramos não mensageiro em cumprimento a palavra uma atração veio e que atração que coisa então então o que que aconteceu Deus falou oh Adão não vai tocar e nem comer é você também não toque nele é isso e é Adão você também e nessas Bíblias adulteradas por isso que por isso por isso que a Bíblia diz que as pessoas o povo as nações as cidades são destruídas por falta de conhecimento porque as pessoas não examinam não examinam a palavra examina o bispo fulano de tal que escreveu o best seller examina o papa examina o bispo examina um grande evangelista missionário mundialmente conhecido tudo que ele falar está engolindo mas a Bíblia mesmo não examina quando a palavra nos diz em São João 539 examinais as escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna porque as pessoas se perdem porque as pessoas são enganadas porque muitas pessoas estão enganadas nas denominações achando que nossa minha denominação é grande minha igreja é maior da cidade e o pastor é formado em PHD em tantas teologias fez não sei quantos estudos Deus não exige estudo Jesus não falou você entendeu você entendeu Jesus falou você creu você creu você creu então o segredo é crer quantos creem nesta noite que Deus está conosco Ele está aqui nesta noite Ele é presente Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente Ele não muda Ele está hoje através da sua palavra se você crer nesta noite você terá vida você terá saúde você terá o desejo do seu coração realizado hoje mas você tem que crer na palavra Senhor eu creio eu creio na sua palavra e eu venho diante do Senhor pela sua palavra e você com o coração com o coração humilde arrependido Senhor você tem alguma coisa de treva você tem algum pecado você tem alguma fraqueza Senhor se eu estou em debilidade com alguém se eu estou em intriga se eu estou qualquer coisa que me impede Senhor eu quero acertar eu quero acertar acerte 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 irmão acerte irmã acerte perdoe não tenha raiva não tenha ira não tenha mágoa de ninguém não guarde ninguém no seu inferno porque existe irmão o inferno a pessoa tem um inferno dentro dela quando ela pega uma pessoa que pisou no pé dela e ela pega não perdoa essa pessoa essa pessoa pisou no meu pé machucou meu dedinho e eu não perdoo aquilo vai gerar milhares muitos problemas para ela e o que a Bíblia diz? se nós não perdoarmos Deus perdoa? não perdoa então esteja com seu coração aberto escancarado eu te perdoo eu te perdoo eu te perdoo aqui meu irmão se eu te fiz alguma coisa me perdoe em nome de Jesus Cristo esteja bem com todos esteja com seu às vezes parece humilhação não é isso? ah eu tenho que pedir perdão aquela pessoa me desculpe perdão é de Deus ódio rancor mágoa ira raiva é de Satanás ele gosta disso ele é o dono de todas essas bagaceiras se você fala não é de Satanás ele está ele está rindo de você é isso aí isso isso não tem que chutar o diabo para longe vem cá minha esposa eu te falei alguma coisa errada me perdoa meu amor eu te amo vem aqui eu te falei alguma coisa a esposa também eu talvez fui rude me ajude por favor me perdoe eu posso ter um infarto daqui a pouco seu filho o filho para o pai às vezes o filho fala algo duro para o pai magua o papai mamãe mãe me desculpe me perdoe mãe derrama lágrima derrama lágrima Deus gosta de lágrima agora o diabão não diabão ele gosta da intriga que os casais ficam brigados vai dormir brigado não faça isso eu digo isso segundo a palavra a palavra do senhor fala isso não vai dormir não isso se pôr não é isso sobre a ira tá brigado não isso irmão abre porta para centenas de coisas erradas não faça isso deixa ser um ambiente leve na sua família no seu lar faça uma brincadeira com a sua esposa o filho faz uma brincadeira deixa um ambiente leve a nossa vida amados já é dura de certa forma não é isso dura de certa forma porque nós temos todos os dias que sair e encarar o mundo encarar o pecado lá fora ter desafios muitas vezes somos criticados somos zombados somos ridicularizados e reprovados por causa da palavra isso tem que acontecer porque a palavra de Deus sendo cumprida nas nossas vidas se dá bem com todo mundo opa tem alguma coisa errada aí se dá bem no sentido de que a pessoa por exemplo vou citar um exemplo por exemplo a pessoa lá no seu trabalho fez uma piada podre por exemplo seu chefe fez uma piada suja aí meu chefe eu vou ter que rir para agradar ele meu Deus e daí você agrada o seu chefe rindo daquela piada imunda você acha meu irmão que é o seu chefe que provê o seu salário que provê o seu trabalho Deus provê todas as coisas quem te deu aquele trabalho quem te deu sabedoria para você empreender alguma coisa inteligência astúcia ali boa do bem para você seu empreendedor ou empresário alguma coisa foi Deus se ele quiser ele tira tudo de nós o irmão cantou o hino aqui quero dar o melhor de mim que palavras que palavras eu não vou me importar com o que vai acontecer será você tem que cantar e pensar nas palavras senhor me ajuda qualquer coisinha já está parando de ir na igreja irmão qualquer coisinha não é um desafio o reino dos céus é tomado a forças vamos nos esforçar nesta noite porque há uma atração nos nossos dias houve uma atração nos dias de Jesus um jumentinho Jesus vindo Jesus vindo hosana nas alturas Jesus alegre os apóstolos que coisa maravilhosa hosana nas alturas bendito que vem em nome do senhor a palavra sendo cumprida e hoje a palavra cumpre nas nossas vidas mais uma vez apocalipse 10 versículo 7 mais dos dias da voz do sétimo anjo quando ele tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus quando anunciou aos seus servos os profetas Deus enviou esse homem um homem humilde porque Deus ele confunde os intelectuais não é isso? Deus enviou esse homem humilde veio numa situação precária de vida e até vida familiar mas ele foi uma grande atração na nossa era de 1900 pra cá a palavra deu um salto astronômico na revelação e você foi chamado você foi escolhido pra atender isso pra aceitar isso que coisa maravilhosa isso vale mais que ouro vale mais que dinheiro vale mais que casa qualquer coisa todas essas coisas materiais são boas Deus é rico todas essas coisas são maravilhosas mas buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas Deus vai te acrescentar coloca Deus em primeiro lugar vê esse desafio faz esse desafio prova Deus da sua palavra como está em Malaquias 3 trazei os dízimos as ofertas estou falando de palavra veio aqui essa passagem a casa do tesouro e fazei prova de mim se eu não te abençoo então esse homem mensageiro irmãos Deus trouxe simplesmente uma atração maravilhosa nos dias dele mas por finalzinho aqui eu quero só concluir com isso mas voltando lá desde o início das eras desde o início da criação do homem e voltando lá só para nós fecharmos aqui quando nós estávamos falando lá do pecado original é isso que aquela aquela bíblia falsa aquela bíblia errada estava escrito lá em Gênesis capítulo 3 na minha bíblia está escrito assim ora a serpente era o animal mais astuto a limária mais astuta que Deus tinha feito e colocado no jardim do Éden tinha a faculdade de falar falou com Eva mais ou menos assim irmão ei gatinha Eva tá para ficar mais claro para você vem cá a bíblia em momento algum fala de maçã e essa bíblia dessa pessoa estava escrito cobra que enganação cobra não é cobra cobra foi hoje esse animal aí réptico que o homem deu o nome mas lá era o serpente que não rastejava era um animal belo bonitão hum e a vinha toda lá nua não é isso como vocês sabem que diz a bíblia e Deus falou não pode tocar e o que aconteceu não Eva vem cá eu vou te ensinar hum vem cá e a vinha existe muitos muitos serpentões por aí tá irmãs irmãos também ei vem cá você não pode dar ouvido para o satanás sai fora para trás de mim satanás me respeita não é isso a irmã às vezes tem que ser dura às vezes me respeita eu sou casada me respeita eu sou uma cristã às vezes você tem que ser taxativo mesmo o irmão também o irmão às vezes vem uma não é isso uma ungida do espírito de prostituição para o seu lado é oi tudo bem dá licença eu sou cristão eu sou cristão sou cristão obedeça a palavra de Deus o diabo já fica todo todo aniquilado naquela hora mas se você dá água para aquilo opa não e aí tudo bem e o tempo não pode dar água não pode dar corda para o diabo é vinha um momento que Adão deixou ela ali Eva peraí que eu vou ali pegar o livro dos nossos filhos por exemplo o mensageiro fala mais ou menos alguma coisa assim um pouquinho Eva eu vou ali pegar o livro para começar a trazer os filhos de acordo a palavra de Deus de acordo Deus quer que os filhos venham e aí ela ficou sozinha e ficou e dá uma volta ali e aquele animal então o serpente a Bíblia diz lá em Apocalipse o diabo a antiga serpente ou seja o diabo ele usou aquele animal ele usou aquele animal Deus tinha feito aquele animal mas o diabo ele manifestou ele usou aquele animal para introduzir o pecado porque o diabo lá desde o início ele tem inveja de você irmão de você irmã porque ele queria reinar aqui na terra ele queria ser o porque o homem é a coroa da criação de Deus o homem é algo maravilhoso a mulher é algo maravilhoso que Deus fez para coroar sua criação o planeta é uma coisa linda fenomenal fantástico não é isso tudo funciona normal a lua tem as suas estações a maré é tal a água não cai para fora do universo não é isso não tudo funciona normal Deus criou tudo perfeito aí para coroar a criação vou criar o homem agora minha imagem e semelhança nós somos imagem e semelhança de Deus não ande por aí cabisbaixo não ande por aí meu Deus mas minha vida não você é coroa da criação de Deus nós somos filhos e filhas de Deus nascidos e gerados pelo Espírito de Cristo quantos creem digam amém você tem que ter essa convicção tem que ter essa convicção louvado seja Deus então não vou estender aqui essa parte só para resumir então o pecado foi introduzido ali no jardim do Éden quando o serpente aquele animal vou falar bem claro fez sexo com Eva tá pegue a sua Bíblia depois leia Gênesis 3 e o versículo chave 15 hã versículo 15 Deus quando viu aquilo tinha acontecido meu Deus desobedecer os anjos pensa meu irmão na tristeza meu Deus desobedecer o Senhor o seu mandamento Adão está caído Eva também Senhor e agora e o que aconteceu Deus chegou lá na isso de certo grande poder Adão 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 fugindo de Deus porque ele tinha pecado não fuja não acerte uma fraqueza uma debilidade foi assaltado por alguma coisa acerte corra como nós falamos aqui do marido e da mulher porque é normal acontecer isso você está ali o tempo todo com a sua esposa está ali na cozinha está no quarto não é isso vão dormir junto não é isso está na sala tudo vocês fazem essas coisas juntos então pode acontecer de ter um atrito uma intriga mas que haja paz em nossos lares amém haja paz faça como o pastor disse uma vez chegou na casa dele entrando Jesus está chegando nesse lar orando para as paredes Jesus expulsando os espíritos para o ambiente seja um ambiente leve agradável a nossa casa é o melhor lugar amém a casa é o refúgio então para resumir aqui para resumir porque Gênesis 3 15 leia anote aí se você quiser leia Gênesis 3 15 quando Deus viu que toda aquela bagaceira tinha acontecido Deus desceu e falou Adão o que você fez meu filho o que você fez eu falei para você rapaz mas vamos resumir aqui Jesus falou assim a sentença né qual foi a sentença pelo pecado porque todo pecado vai ter um preço a pagar por isso que Cristo veio e pagou um preço por nós por mim por você você tem que aceitar isso você tem que aceitar isso Senhor Jesus eu sou um pecador mesmo Senhor eu fiz coisa errada eu roubei eu fumei eu matei eu prostituí eu falei mal da vida dos outros Senhor eu fiz muitas coisas erradas Senhor eu preciso porque senão eu vou me encontrar na condenação vou me encontrar no inferno nas trevas no ardor do lago de fogo enxofre e minha alma vai ser afligida por aionz e aionz e aionz diz a palavra de Deus então você vem Senhor Senhor o sacrifício no calvário aquela atração ali Senhor houve uma atração ali Senhor no calvário eu venho a Ti agora Senhor eu reconheço que eu sou um fraco que eu pequei mesmo Senhor eu reconheço eu reconheço porque o perdão existem etapas de certa forma o perdão existe em etapas primeiro você reconhece isso aconteceu conosco quando você aceitou a Cristo veio e se batizou você reconhece só se uma pessoa irmão tiver problema mental para não reconhecer não é assim? só se ela tiver algum distúrbio para não reconhecer que ela peca porque o menininho começou a crescer ele começou a discernir a mão direita da esquerda se ele se arrepender já pode batizar vocês entenderam o que eu quis dizer de mão direita e de esquerda certo? já sabe o que é mal o que é bem tá? não bebezinho bebezinho não pode batizar mostra na bíblia um bebezinho batizado tem umas igrejas aí falsas que batiza bebezinho aí a pessoa vem grandona lá um baita de um marmanjo não Zô eu fui batizado bebezinho mas você se arrependeu meu amigo? não sabe nem o que é nunca nem se arrependeu não se batiza bebê bebê se apresenta apresenta Senhor eu apresento aqui amém? vocês estão compreendendo? e essas falsas igrejas aí meu irmão que são inescriturística estão batizando o bebê pega a criancinha lá já marca ela lá com salve tanta coisa que não está na bíblia denominações falsas rotas e lá em apocalipse para ser mais dura a bíblia chama de grande meretriz e suas filhas as denominações que tudo está na mesma caminhada da mãezona batismo trindade batismo na trindade em pai filho e espírito santo que isso não é batismo pão de padaria suco de uva aquela maior bagunça na ceia isso é ceia caimita isso é sacrifício adoração caimita e Deus ainda falou para Caim Caim vai e faça igual o seu irmão olha como que Deus é bom meu irmão igreja Caim vai lá e faz o sacrifício igual o seu irmão fez não ele ficou enfurecido subiu a ira no coração dele aquela ira de quem? a ira do pai dele o satanás aquela serpente aquela semente de Caim não era de Adão não era de Adão porque Gênesis 3,15 Deus veio então e falou Adão você fez isso Eva você fez isso né Adão agora você vai fazer isso do sordo do seu rosto você vai comer você vai ser assim assim não é isso? deu um trabalho duro para Adão não é isso? aqui nós está tem que ralar não é isso? tem que trabalhar e daí Eva vai ser assim com dor de ter a filha não é isso? vocês sabem muito bem disso leia lá e daí no final o versículo chave esse versículo meu irmão é um versículo chave e o diabo não gosta dele você tem que ler examinar e meditar e entender isso isso é uma revelação que tem que vir para a sua mente do seu coração e você compreender e aceitar e entender essa revelação a revelação Deus tem que Deus tem que te conhecer conhecer é da semente a semente é a revelação quando o homem conhece uma mulher o que acontece? nasce um nenenzinho hã? e conheceu Jacó a sua esposa e teve um filho e chamou o tal hã? conhecer então Deus conhece você ele dá a semente dele para você a revelação e se você não tem isso nessa noite peça não perca tempo peça hoje Senhor eu quero essa revelação eu quero essa coisa que esse irmão está falando aí que parece algo tão maravilhoso é maravilhoso sim é algo tremendo é algo que te dá vida eterna céus, terra, passarão tudo vai passar tudo tudo passa às vezes nós damos importância para as coisas tão supérfluas na nossa vida e às vezes 50 minutos de culto ali irmão meu Deus culto não acaba trabalha a semana inteira não estou falando isso para puxar a orelha de ninguém estou falando como advertência advertência e a gente dá importância meu Deus e isso e aquilo e tantas coisas na vida para tirar o nosso foco mas hoje qual que é a maior atração aqui igreja qual que é a maior atração é a palavra de Deus amém está aqui ó palavra inerrante infalível inabalável imutável palavra de Deus então para resumir eu não consigo finalizar essa parte aqui irmão do Gênesis 3.15 mas vou finalizar agora e Deus falou então para Adão e para Eve o serpente também foi castigado não é isso o serpente mas Deus falou assim agora serpente eu vou ler aqui tá para ficar bem frisado se você quiser me acompanhar aí Gênesis 3.15 esse versículo aqui é demais olha só olha só presta atenção na palavra ó vamos ler do 14 então o Senhor Deus disse a serpente porquanto fizeste isto maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo sobre o teu ventre andarás olha só pó comerás todos os dias da tua vida sobre o teu ventre andarás até então ele não andava com o ventre no pó como que ele andava então podemos dizer que ele andava até ereto era belo falava e pó comerás todos os dias da tua vida e porei olha só o que é e porei inimizade entre ti e a mulher entre a tua semente e a sua semente entre a tua semente e a sua semente Deus estava falando com Eva e o serpente a serpente Deus falou que Eva tinha uma semente Deus também falou que aquele animal tinha uma semente e a semente da serpente está aí os filhos de satanás as pessoas falam não todo mundo é filho de Deus todo mundo é filho de Deus você acha que Hitler é filho de Deus Mussolini Eichmann Stalin Caim esses homens cruels cruéis são filhos de Deus assassinos aí que matam fazem maldade com criança e depois morrem não tem tempo de aceitar você acha que meu irmão Caim não era filho de Deus se você pegar a genealogia para colocar uma estaca aqui você pegar a genealogia de Adão Adão Sete Enos Kenan Malael Jarad Enoque então cadê Caim meu Deus Caim não está porque Caim é filho da serpente Caim é filho do diabo filho do maligno a Bíblia está assim lá na epístola de João João fala assim não como Caim que era filho do diabo e matou o seu irmão Abel matou o seu irmão Abel da onde já veio essa maldade no coração dele do pai dele o satanás então e é uma coisa igreja amados é uma coisa séria que é nós viemos nós nascemos já de uma forma errada que é pela via sexual que foi uma vontade permissiva de Deus porque nós nascemos já de forma errada viemos ao mundo nascemos em iniquidade viemos ao mundo falando mentira viemos de forma toda errada por isso que aqui no nosso sangue corre uma peçonha que todo dia você tem que refrear todo dia você tem que mortificar as sobras da carne e como que você mortifica? pela palavra através de Cristo aceitando a Cristo como seu único e verdadeiro Salvador Salvador aceite a Cristo nesta noite se você não aceitou ainda não perca tempo Deus te dá uma oportunidade nesta noite neste dia onde quer que você esteja nos ouvindo nos assistindo e vocês aqui presentes Deus te dá esta oportunidade para você não ser condenado Deus não manda ninguém para o inferno Deus é misericórdia Deus é amor Deus é vida Deus é saúde Deus é paz Deus é longanimidade Deus é tudo de bom Ele quer te salvar nesta noite abra o seu coração e aceite o sacrifício no Calvário Ele não sofreu em vão Ele sofreu por você isso tem que vir no seu coração e você reconhecer isso e aceitar não deixar para amanhã aceitar porque se você morrer numa condição fora da palavra fora de Cristo não sendo não tendo ainda se arrependido e aceitado Cristo como seu único e verdadeiro Salvador a sua situação é terrível é terrível porque simplesmente você teve a chance você teve a oportunidade hoje é uma atração aqui essa atração pela manifestação da palavra revelada está sendo trazida a você tudo nesse mundo vai passar tudo vai passar até esse planeta vai entrar numa grande neurastenia atômica vai virar uma bola de fogo para deixar bem claro porque as pessoas pensam não aqui no mundo não é tão legal tudo e o pecado Deus é um Deus justo ele é justo pessoas que viveram a vida de santidade procuraram obedecer a palavra de Deus e outras que viveram a vida você acha que Deus vai colocar todo mundo depois no céu no paraíso então esta é a oportunidade de você ter vida eterna Deus te dá vida eterna se você aceitar a palavra dele aceitar o sacrifício que ele fez por você porque senão você vai ficar para trás você vai passar pela grande tribulação você vai enfrentar os flagelos da grande tribulação as bombas atômicas as doenças o sol vai aquecer a terra vai chacoalhar vai haver terremoto as estrelas vão cair do céu a lua vai ficar vermelha vai acontecer coisas terríveis e você vai estar aqui porque você não se preparou você não aceitou Cristo e depois você vai deixar de existir você não vai ser nada porque você deixou passar a oportunidade de aceitar Cristo Deus como nós falamos Ele não manda ninguém para o inferno as pessoas vão com seus próprios pés por rejeitarem o calvário Jesus o Deus Todo-Poderoso meu Deus irmãos eu não consigo concluir lá vou concluir agora só para finalizar da semente não é isso? que então no mundo existem duas sementes tá? duas sementes os filhos de Deus e os filhos do diabo então se você está aqui nesta noite de alguma forma alguém te trouxe você foi convidado alguém tocou no seu coração alguma coisa que oportunidade maravilhosa é essa? você não está de certa forma sendo enganado em nenhuma denominação? hum? por quê? não, essa igreja aqui eu vou frequentar essa igreja aqui irmão porque o pastor é mais calmo o pregador é mais calmo os músicos é um coral uma orquestra bem parece até o céu o que prevalece é a palavra a palavra que prevalece é a Bíblia você me pergunta irmão pregador Deus está na sua igreja então? ou Deus está na igreja A? ou Deus está naquela igreja que está ali? ou Deus está naquela igreja que está um cantor bem gospel que canta bonito? Deus nos não está em nenhuma igreja Deus está na sua palavra por isso que ele diz quem crê em mim como diz as escrituras aleluia rios de águas vivas fluirão do seu interior então não é quem crê em mim nem como diz eu se eu estou dizendo segundo a palavra amém certo? agora você tem que examinar tem que examinar a Bíblia tem que ler será que irmão vou ler aqui esse gênesis esse irmão está falando mesmo da serpente tal Salomão diz tal é o caminho da mulher prostituta que ela sai come o seu fruto e volta limpa a sua boca e diz não cometi nada o que eu te pergunto? o que uma mulher que leva esse tipo de vida terrível ela come uma maçã? ela come uma melancia? ela come o quê? você sabe muito bem que tipo de vida ela leva então foi isso que aconteceu no jardim do Éden foi essa coisa terrível que Deus permitiu ao homem essa coisa carnal que nós temos que refrear que tem que cuidar porque olha o mundo aí fora olha as denominações pessoas vivendo em adultério em fornicação troca de marido troca de mulher e faz no mundo aí fora nem se fala já é uma bagaça nem vamos nem para entrar em detalhe mas no contexto cristão por isso que tem que tomar cuidado tem que vigiar tem que estar em oração tem que estar atento aqui a essa atração qual é a atração? qual é a atração nesta noite em Goiânia? ai essa noite irmão é o prefeito aaaah o mundo meu irmão jaz no maligno você acha que isso vai influenciar nós oramos como diz a Bíblia Senhor abençoe não é assim? fazemos a nossa parte se faz sofrer de cidadão tal Senhor, Senhor abençoa os governantes não é isso? mas você sabe que lá é uma podridão lá é uma coisa terrível é a briga do poder você sabe que lá a coisa é mas nós oramos então a atração é essa? as eleições irmão? não a atração é uma vacina que Deus quiser opa, está caindo aqui irmão se Deus quiser nós oramos também não é isso? Senhor, aplaca a tua ira Senhor, aplaca a tua fúria Senhor que nós possamos voltar a vida normal olha aqui que vírus que assombrou a humanidade um vírusinho pequenininho olha parou o mundo não deveria ser também isso meu irmão deveria uma o sangue de Jesus Cristo deveria ser essa fórmula também para as pessoas aceitarem e de certa forma irmão que elas fossem contaminadas sem ver porque o vírus acontece assim não é irmão? vem a pessoa contaminada ali e ela poderia ser assim também mas não é Deus de Deus irmão livre e arbítrio para você escolher ele diz escolha entre o bem e o mal a luz e as trevas e ele ainda nos sugere ele diz escolha pois a vida para que vivas Deus fala assim para você nesta noite cada um de nós então nós temos que viver pela palavra porque se você for viver achando que você é bonzão que vai eu tenho saúde eu tenho dinheiro eu tenho isso eu sou inteligente eu tenho isso eu tenho aquilo se você for viver fora da palavra fora da palavra achando que você é alguma coisa oh meu irmão simplesmente você vai se decepcionar você vai se frustrar se frustrar porque Deus fez o homem com um sentido de adoração a mulher com um sentido de adoração então se você não adora Deus você vai adorar outra coisa você vai adorar um astro do rock você vai adorar um astro do cinema você vai adorar um cantor você vai adorar não sei ah rapaz eu sou fã de automóvel o seu Deus é o automóvel meu Deus rapaz eu gosto de casa meu negócio é casa meu negócio é gado meu negócio é terra outro eu gosto de roupa outro eu gosto de de eletroeletrônico irmãos não eu estou falando isso que a pessoa coloca a maior importância daquilo e deixa Deus para lá você está entendendo? tudo isso é bom tudo isso com equilíbrio na nossa vida é bom é bom mas você não pode colocar essas coisas na frente de Deus se não chega a hora que Deus toma tudo e você vai fazer o que? como ele fez com Jó? será que você daria conta? virou um pobre ficou leproso os fi morreu a mulher falou para ele amaldiçoar o Deus dele e se acontecer com você? como é que está seu coraçãozinho aí? seu coraçãozinho está nos bens ou está na palavra? está em alguma outra coisa? que você dá mais importância? então nesta noite qual é a atração? a atração é Cristo Ele é a maior atração para nós não é nada nesse mundo tudo passa mas Deus permanece a palavra vai permanecer nós vamos viver nós vamos viver para sempre para sempre as pessoas falam nossa mas o céu né tem gente que fala que o céu é uma coisa cinzinha né não eu quero uma coisa irmão o céu é uma coisa inexplicável é uma coisa que não tem palavras para inexplicar a grandiosidade que vai ser o milênio o milênio qual é a atração? houve uma atração no monte do calvário Cristo rendeu a sua vida tomou a morte no seu lugar para te dar vida aceite Ele nesta noite aceite a Cristo como seu salvador pessoal único não a igreja não a placa da igreja não Cristo Cristo Ele morreu por você para te dar saúde para te libertar para te prosperar para te para te abençoar tudo o cristão se você for parar para pensar irmão o cristão ele ganha em todos os aspectos hã? ele ganha no espírito porque ele tem paz ele tem Deus na sua alma ele ganha no físico no corpo porque ele não destrói o seu corpo fumando enchendo de licotina usando álcool usando drogas vícios injetando coisas fazendo coisas no seu corpo destruindo o templo do Senhor então nesta noite qual a atração? a atração é que Deus está te dando uma oportunidade pegue isso como se fosse uma barra de ouro do tamanho daquela caixa ali pensa irmão deve ser valiosa só para exemplificar que oportunidade que coisa meu Deus você não está enganado em uma denominação com batismo trinitariano em nome de pai filho e espírito santo que isso não é batismo isso é a doutrina rota católica uma ceia de suco de uva sendo que a Bíblia diz vinho de pão de padaria fofinho que a ceia é caimita isso não é ceia o homem no lugar do homem a mulher no lugar da mulher Deus veio e restaurou tudo nos nossos dias trazendo essa atração para nós através do seu profeta mensageiro ouve nós poderíamos passar a noite inteira aqui vocês topam? falando das atrações atração no dia de Noé poderíamos falar bastante atração no dia de Abraão poderíamos falar meia hora atração no dia de Moisés poderíamos falar duas horas atração nos dias de Josué poderíamos falar mais tantos minutos mas o nosso corpo não é isso? é coisa é coisa meu Deus já estou cansando aqui esse irmão não acaba logo não a palavra se você está conectado aqui a palavra é como um vinho que te produz um estímulo uma coisa você fala meu Deus que coisa boa é a revelação da palavra essas coisas que esse irmão está falando ainda a Bíblia é verdade mesmo que eu estou sentindo aqui muitas atrações tiveram e nos nossos dias na nossa era no nosso século aqui 20 21 não é isso? 20 21 agora o 21 o 20 passado Deus envia em cumprimento a sua palavra mais uma de suas atrações cumprindo a sua palavra este homem profeta irmão aqui ó tem aqui um marca página aqui irmão irmão mensageiro profeta William Marion Brana se você tivesse dos dias de Elias você ia ter que aceitar a mensagem de quem irmão Patrick? você ia aceitar a mensagem dos 400 400 hein 400 lá em Reis no 1º Reis 18 se não me falha a memória 400 profetas contra 1 qual está certo? qual está certo? os 400 ou um só? coitado desse 1 pouquinho já perdeu as pessoas tendem a ser levadas pela quantidade meu Deus quanta igreja todas as igrejas batizam na trindade não está certo todas as igrejas faz isso na ceia está certo tem mulher pregadora que prega está certo tem muita igreja tem irmão troca de mulher todo mês está certo foi muita igreja oh meu irmão 400 profetas contra um único profeta Elias se você estivesse lá nos dias de Elias lá aquele desafio no desafio no Monte Carmelo quando o profeta Elias olha só que homem quando a pessoa está convicta ele falou para aqueles 400 profetas vamos fazer o desafio aqui vou fazer um altar aqui cortou um bezerro no meio um bezerro abriu as bandas para cá colocando no altar falou para os profetas o Deus que responder por fogo esse é Deus irmão que convicção que convicção eu te pergunto desta noite você que está me ouvindo eu te pergunto presta atenção qual é a sua convicção no seu coração hoje como está a sua vida espiritual com Deus como está o seu companheirismo a sua comunhão se o anjo da morte vir hoje bater no seu coraçãozinho ei fulano vim te buscar com uma baita de uma foice assim vamos falar uma coisa bem forte assim uma foice e é isso não pode me levar eu estou bem já tenho por cristão meu irmão é uma porta por cristão você que está preparado é uma porta passou do outro lado você já está no paraíso agora e você pesa no seu coração aí pesa aí qual é a convicção do seu coração hoje como está a sua vida vamos fazer aqui uma análise examine-se como o pastor sempre lê aqui na cena é isso o homem a si mesmo examina aí examina aí examina aí eu não tenho o poder de olhar no seu coração e ver o que está acontecendo ainda na sua mente mas Deus tem Deus tem e que não haja nada te acusando aí se houver acerta se arrepende senhor eu quero acertar então amados olha a convicção desse homem ele falou para os quatrocentos profetas do Deus Bauer o Bauer é Deus o Bauer é Deus aí desafiou aqueles homens irmão quando você está convicto você desafia a pessoa eu já vi irmãos da mensagem cristãos genuínos não é porque fala que é da mensagem porque tem essa coisa é da mensagem genuíno cristão genuíno convicto convicto do Espírito Santo a vida dele conversando acerca da palavra e o irmão batendo o pé duro que o batismo era em nome da trindade e nada poderia mostrar a Bíblia poderia mostrar diversos relatos aqui de pessoas batizadas em nome de Jesus Cristo ele não aceitava então o irmão falou irmão então vamos fazer um desafio aqui se eu estiver certo com o batismo em nome de Jesus Cristo você vai morrer agora e se eu estiver errado eu vou morrer você topa? não irmão calma aí que negócio é esse? não tinha convicção você tem convicção da sua fé? você tem meu irmão convicção da sua vida? que vida que você está vivendo? que vida que nós estamos vivendo? estamos agora na reta final do final desse ano de 2020 que foi um ano turbulento foi um ano desafiador foi um ano de testes materiais testes espirituais pessoas ficaram fracas uns pararam outros se esturbicaram não é isso? foi um ano de desafio mas nós estamos aqui Deus tem nos mantido louvado seja Deus por isso amém? vamos dizer louvado seja Deus louvado seja Deus milhares centenas nunca houve tantas mortes por conta desse vírus e nós oramos Senhor aplaca a sua ira então irmão voltando lá quatrocentos falsos profetas tá? vamos usar aqui vamos colocar aqui esse parênteses quatrocentos falsos profetas não é porque a maioria que está certo não é porque a maioria está certo qual é a maior igreja do Brasil irmão se nós for pegar tem uma igreja lá em São Paulo bem grande gigantesca milhares centenas de pessoas cabem lá dentro é a verdadeira porque é a maior é a verdadeira então Deus olha só aqui o segredo olha o segredo Deus é um Deus que se esconde e se revela em simplicidade tá? aí você vem aqui nossa igrejinha tal né igreja assim tal tem uma igreja ali que tem tal assim o pis é porcelado pode ser que até tenha futuramente né irmão mas estou dizendo no contexto material no contexto de grandeza Deus não está nisso meu irmão Deus está na simplicidade olha só os doze apóstolos de Jesus eram intelectuais eram inteligentões Deus só pegou os caras mas não Pedro não sabia nem escrever o nome mas deu a revelação pra ele assim como ele deu pra cada um de nós se você não tenha nesta noite peça isso fala Senhor eu abro meu coração eu quero aceitar essa revelação que eu preciso desse sacrifício do Calvário em minha vida Senhor eu preciso desse batismo correto em nome de Jesus Cristo Senhor eu preciso tomar uma santa ceia pura e genuína com vinho com pão asmo o lavamento dos pés que Jesus disse quem não fizer não tem parte com ele o homem no lugar do homem a mulher no lugar da mulher Deus já deu tantas funções pra mulher agora tem que colocar a mulher no púlpito deu a mulher tem o seu papel a mulher a mulher não foi não foi chamada pra estar atrás do púlpito a mulher tem as suas funções Deus trabalha com as irmãs de outra forma Deus trabalhou com várias mulheres na Bíblia até a própria mulher ou noiva não é isso? Jesus Cristo ele tem uma noiva uma mulher uma noiva a sua igreja a palavra diz através dos apóstolos São Paulo que a mulher ganha o marido sem palavras sem palavras sem palavras aí quer colocar a irmã aqui numa posição que ela não foi os apóstolos Jesus tinha 12 apóstolos nenhum apóstolo lá discípulos tinha discípulos não tinha discípulos lá no sacerdote lá no Velho Testamento só tinha homens nós não estamos falando isso para diminuir as irmãs vocês foram reveladas Deus deu as funções das irmãs as irmãs tem o seu papel importantíssimo mas esse papel aqui e outros são para homens e Deus vai cobrar deles Deus vai cobrar das irmãs a irmã prega um testemunho com a vida ela pode testemunhar quem falou que a irmã não pode testemunhar? pode ela não pode usar de autoridade a Bíblia diz autoridade então foi só um gatilho aqui que veio mas nesta noite nesta noite qual é a atração nos nossos dias? qual é a atração? qual é a atração? a atração no nosso tempo é que Deus mandou um profeta mensageiro esse profeta que nós falamos como ele fez nos dias de Elias nos dias de Elias 400 profetas falsos contra Elias se você estivesse naquele dia você teria que aceitar a mensagem de Elias para ser salvo se você estivesse nos dias de Josué de João Batista de Moisés você teria que sair com Moisés você teria que cada tempo Deus teve seus profetas já vamos encerrar cada tempo Deus teve os seus profetas e nessa era no ano de 1906 nasce o profeta da nossa era o profeta da igreja A o profeta da igreja B das assembleias batista testemunho de Jeová adventista católico todas as denominações o profeta irmão Brana é o profeta mensageiro de todas as denominações serão julgados pela mensagem deste homem mil novecentos e trinta e três Deus deu uma visão sete visões para este homem de sete coisas sete eventos que aconteceriam antes do fim em 1933 também quando este homem profeta mensageiro irmão Brana pregava a décima sétima alma muitas pessoas ali na beira do rio para assistir o batismo que é sempre assim veio do céu uma bola de fogo gigante não é? uma bola de fogo enorme com barulho estridente parecendo uma turbina de avião e fogo e faísca descendo no rio e as pessoas ficaram todas alvoroçadas e umas desmaiaram e de repente saiu uma voz uma voz daquela bola de fogo assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda irmão que evidência a mensagem desse homem precursa antecede a vida de Cristo Cristo está vindo no arrebatamento Jesus Cristo ele está vindo para levar a sua igreja seu povo haverá um desaparecimento de pessoas as pessoas não acreditam mas nós estamos advertindo a palavra está sendo pegada em 1946 quando Israel se tornava uma nação um anjo apareceu para esse homem numa caverna e deu a comissão para ele um anjo apareceu um anjo da parte de Deus apareceu para vindicar o ministério e disse para ele olha eu sou enviado da parte do Deus todo poderoso para dizer que você vai ter uma mensagem que vai salvar você vai levar para reis para monarcas para potentados e nenhum câncer parará diante da sua oração se você fizer com que as pessoas creem em você e deu dois sinais para ele de conhecer o segredo dos corações e o discernimento e as curas e o dom da cura divina o que foi isso 1946 1950 foi exatamente quando essa fotografia ali aconteceu essa fotografia que aconteceu 1950 quando esse homem mensageiro esse profeta estava em um debate em um desafio em um desafio sobre a Bíblia sobre as doutrinas sobre as doutrinas bíblicas por quê? porque tinha uns homens muito grandes lá na cidade lá na América falando que o batismo era na trindade e o profeta foi desafiado para provar na Bíblia e quando o profeta tomou tomou o microfone para falar e a pessoa tirou a foto aquelas câmeras analógicas não é isso? aí nós vemos você pode olhar na feição dele se você estiver aqui perto você vê o rosto de preocupado dele não é isso? de desafio um olhar sereno um olhar sereno hum? e a coluna de fogo aqui na sua cabeça a coluna de fogo foi fotografada isso aqui é o logos a coluna de fogo que acompanhou as pessoas o povo de Israel pelo deserto estava aqui sobre a cabeça do profeta aqui ó por quê? daqui mandava para o cérebro por isso que tudo que ele falava você vê que é ungido pega as mensagens do profeta leia coma isso aqui é o livrinho que João comeu que João comeu coma o livrinho que você vai ver é o livrinho aqui ó as mensagens está aqui ó as mensagens então o profeta foi fotografado aqui nesse ano de 1950 e depois para terminar aqui com chave chave de ouro não é isso? uma grande atração aconteceu lá nas montanhas do Arizona Mateus 17 de 30 Lucas também fala da manifestação do filho do homem Malaquias 4 fala que antes que a terra fosse destruída com fogo Deus enviaria o profeta Elias este homem é o nosso Elias pode falar que não pode bater o pé pode falar o que for ele é o nosso Elias ele é o não só o nosso de todos você aceitando ou não ele é no último dia no final lá no grande juízo no julgamento do trono branco quando você se deparar com Deus e Deus vai puxar a sua fitinha lá o seu DVD a sua fita da sua vida inteira vamos ver aqui meu amigo como foi a sua vida se você foi uma pessoa boa vamos ver aqui o que você fez desde a sua infância vamos ver aqui por que ele vai fazer isso? porque você simplesmente não aceitou ele na oportunidade porque quando você o aceita apaga o seu passado o seu pecado agora se você não o aceitar você vai deparar com um grande trono branco sem misericórdia e a sua vida vai ser passada vamos ver aqui meu amigão minha amiga fulano indivíduo o que você fez na sua vida vamos ver se você teve umas boas obras aqui ou se você viveu uma vida como? vamos ver então será que será que sem Cristo será que sem Cristo nós vamos passar? então por isso que é a graça é o favor imerecível de Deus na nossa vida amém? é a graça de Jesus em nossas vidas aceite a graça hoje aceite Jesus Cristo aceite o favor imerecido viva procura viver uma vida de santidade melhor a cada dia é uma atração para nós hoje também cristãos que estamos aqui firmes vamos viver melhores para Deus vamos ser melhores a cada dia vamos ser pessoas que aceitem a Cristo então para fechar 1963 lá nas montanhas esse homem mensageiro recebeu de Deus uma vindicação tremenda ele estava ali no mais alto daquele cume da montanha quando uma espada caiu nas suas mãos uma espada brilhante como o sol o punho de diamante de cristais linda coisa maravilhosa e uma voz falou essa é a espada do rei do rei não a espada de um rei tem diferença a espada do rei qual rei? o rei Senhor Jesus Cristo quantos querem que ele reine na sua vida? levante sua mão quantos querem que Jesus reine na nossa vida? se não é Jesus é outro que vai reinar só tem dois ou é Deus ou é o diabo ou é Jesus ou é Satanás ou é a luz ou é as trevas ou é o bem ou é o mal ou é a saúde ou é a doença ou é a vida ou é a morte não existe meio termo pelo amor de Deus não existe meio termo então esse profeta vou encerrar aqui tá? vou encerrar esse profeta recebeu então de Deus é foi essa atração que aconteceu lá na Arizona nessa montanha e o anjo aqueles sete anjos que vieram da glória e formaram aquela peruca não tem aqui né irmão? formaram aquela peruca eu acho que eu não tenho aqui na minha mensagem de nuvens dos céus pra fazer o quê? pra fazer o quê? pra revelar os sete selos Deus deu os sete selos que tá em Apocalipse a partir do capítulo 6 a partir do capítulo 6 não só Apocalipse 6 Apocalipse de 1 a 22 não só Apocalipse de 1 a 22 a Bíblia do Gênesis e Apocalipse tudo foi revelado pra nós e agora o que nós estamos fazendo com essas maravilhas de Deus? o que nós estamos fazendo com essa revelação? o que nós estamos fazendo com essa atração? Deus revelou pro profeta os sete selos que as denominações tenta ir pra lá e pra cá pra falar o que que é mas não sabe Deus revelou os sete selos que tá lá em Apocalipse capítulo 6 cavalo branco cavalo vermelho cavalo preto cavalo amarelo o quinto selo que é as almas debaixo do altar o sexto selo que é a grande tribulação e o sétimo selo que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo tudo foi revelado os sete trovões é só você o que? examinar amém? porque é uma atração para nós que isso seja uma atração no seu coração irmã seja a atração pra você e você seja atraído por isso amém? e busquemos isso porque a fé do rapto estão nas mensagens na Bíblia na Bíblia nas mensagens amém? a fé de arrebatamento qual é a atração hoje? qual é a atração hoje? em Goiânia aqui? Deus te dando uma oportunidade pra nós melhorarmos Deus te dando uma oportunidade pra você tomar uma decisão hoje tome uma decisão por Cristo pela palavra eu tenho certeza Deus não falha Ele vai te abençoar Ele vai te honrar Ele vai te prosperar Ele vai te dar saúde e mesmo e mesmo irmão que nós morramos nós estamos bem nós estamos com Cristo estamos do outro lado estamos salvos amém? Deus vos abençoe Deus abençoe seu coração que Deus ilumine que Deus ilumine a sua mente Deus te dê essa revelação eu queria falar algo muito profundo aqui irmão sobre a revelação da Deidade e sobre o Jeová do Velho Testamento que é o mesmo Jesus do Novo eu queria te mostrar aqui mas vai ficar pra uma próxima oportunidade a hora passa muito rápida e já esgotou mas é algo maravilhoso mas venha mais vezes você que veio adorar conosco hoje venha mais vezes procure estar conectado amém? porque o conhecimento é que vai te salvar o conhecimento traz a revelação no seu coração de como você vai fazer pra obter vida eterna amém? Deus te abençoe Deus abençoe os irmãos aqui vamos colocar de pé tem algum cântico preparado irmão? vamos cantar um cântico aqui esteja firme depois vamos orar pra encerrar amém? Deus abençoe o seu coração vocês que vieram nos visitar obrigado pela atenção pela paciência que Deus vos recompense graças a Deus nós vamos cantar o hino é o hino 386 e logo após o irmão Tiago estará finalizando num belo caminho eu vou caminhando em ré maior graças a Deus Deus abençoe irmão Tiago nós continuem abençoando toda a igreja todos nossos irmãos graças a Deus graças a Deus num belo caminho eu vou caminhando meu alvo é Cristo eu quero chegar não me importo não me importo as lutas e as perseguições com asas de águia eu quero voar só que bela morada a glória glória celeste a coroa da vida eu recebi uma pedrinha com meu nome escrito nas mãos do Senhor do Senhor do Senhor meu Deus não temendo o mundo que está moro em mundo por sinal de Cristo eu quero aplicar e sou prosseguindo na santa cidade na minha viagem eu não posso parar com que bela morada na glória celeste a coroa da vida eu recebi uma pedrinha com meu nome escrito nas mãos do Senhor do Senhor meu Rei Senhor graças a Deus que bela morada a glória celeste que coisa maravilhosa coisa sublime coisa maravilhosa coisa tremenda nós vamos pra lá esse é o nosso foco esse é o nosso destino tudo aqui é maravilhoso tudo aqui é bom tudo que Deus fez é bom mas por causa do pecado Deus vai ter que fazer uma limpeza nesse planeta e pra ele fazer a limpeza ele tem que tirar os santos tá tira nós e lá no paraíso no milênio não tem mais lágrima não tem mais dor não tem mais sofrimento não tem mais enfermidade não tem mais morte não tem mais nada tudo tem se passado ele vai dizer bom filho meu entra para o gozo do seu Senhor da tua pouca força você foi fiel vem cá então entra aqui ele vai nos colocar lá na sua pouca força seja fiel a Deus seja fiel a palavra amém? vamos orar vamos encerrar tem aqui o testemunho irmão testemunho da irmã carmosina pede oração para que o pastor Wesley ela pediu o pastor Wesley pela viagem do irmão Anísio e ele mandou em áudio orando e nós oramos junto com aquele áudio isso é bom isso é bom nós oramos junto com aquele áudio a viagem foi uma benção ele disse que nunca fez uma viagem tão maravilhosa como esta Deus abençoe o pastor Wesley obrigada Jesus amém? é o sacerdote é o sacerdote é isso? ele está disposto para isso para nós a irmã mandou lá é isso? por isso nós venhamos aqui nós venhamos no altar às vezes precisamos de oração o pastor intercede por nós amém? e Deus atende a oração somente creia nesta noite amém? vamos orar agora para encerrar vamos orar para encerrar vamos inclinar as cabeças eu gostaria com a cabeça vocês todos com a cabeça as cabeças inclinadas olhos fechados eu gostaria de rapidamente fazer uma pergunta você ouviu a mensagem você ouviu a advertência Deus está aqui nesta noite a graça a misericórdia o sangue de Cristo está aqui fazendo intercessão por você e esta é uma oportunidade você irmão irmã pessoa você que veio visitar veio adorar eu gostaria de perguntar nesta ocasião nesta oportunidade se você não aceitou ainda quem não aceitou ainda a Jesus Cristo como seu Salvador e você quer tomar essa decisão hoje você vê que não há mais tempo a perder e você quer tomar essa decisão com Cristo com Cristo você quer caminhar ao lado de Cristo com Cristo você aceita Ele como seu Salvador você não quer ir para a perdição você não quer se ver condenado lá no último dia no julgamento você tem essa oportunidade nesta noite eu gostaria de só deixar aqui esse breve esse breve apelo e você irmão você irmão jovem rapaz moça você pai você mãe o que você vai ensinar para os seus filhos qual é o futuro o que você pretende ensinar para eles o caminho de Cristo ou o caminho do mundo então você tem essa oportunidade eu gostaria de perguntar você aceita a Jesus Cristo como seu Salvador o único Salvador pessoal da sua vida se você o aceita você apenas demonstre levantando a sua mão se há nesta noite alguém esta é uma oportunidade a atração está aqui Deus te dá essa chance hoje alguém alguma pessoa aceita a Cristo como seu Salvador se você não aceitou ainda você tem essa oportunidade graças a Deus obrigado Senhor te louvamos pai agradecemos vamos orar vamos orar Pai Celestial Pai Celestial proteja esses varões guarda essas irmãs livra as crianças dos homens maus dos ladrões dos homens sanguinários proteja as esposas guarda os maridos pai proteja o teu povo nesta noite Senhor todos aqueles ó Deus que estão procurando viver uma vida na sua presença pai e aqueles ó Deus que ainda pai não se achegaram que haja pai tempo oportuno Senhor o amanhã não nos pertence Senhor nós não sabemos ó Pai se amanhã estaremos aqui então Senhor que o Senhor tenha misericórdia das almas abençoe as pessoas ó Pai leve em paz agora o teu rebanho guardado e amparado debaixo de tuas mãos protetoras pedimos e agradecemos no nome de Jesus Cristo para a tua honra e a tua glória amém amém graças a Deus graças a Deus então vamos para casa Deus continue nos abençoando que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações para sempre amém está encerrado Deus os abençoe podeis assentar e sair na ordem conforme a ordem da igreja Deus os abençoe quarta-feira reunião aqui nossa às 19 horas 19h30 reunião de oração venham orar conosco amém estejam aqui para orar conosco Deus os abençoe para orar conosco Legenda Adriana Zanotto